Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e no programa de hoje nós vamos aprender e debater um assunto que acontece aqui em São José do Rio Preto, que é a nova lei municipal que cria o programa de internação involuntária de dependentes químicos. E pra falar dessa lei, nós convidamos o Paulo Paulera, que é o presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, autor do projeto e o vereador Renato Pupo, doutor Renato Pupo, delegado de polícia e também vereador por várias legislaturas, né Renato? Terceiro mandato. Terceiro mandato. Paulera tá em que mandato, Paulo? Quarto. Quarto. Sejam bem-vindos, muito bom dia, pode dar um bom dia aí pro pessoal do SBT. Bom, bom dia doutor, uma satisfação estar aqui, como homem público, ao lado do doutor Renato Pupo, a gente sempre se sente na obrigação de dar a satisfação dos nossos atos. Nós aprovamos na casa uma lei importante, é uma lei necessária pra cidade, que é essa questão da internação das pessoas que estão em situação de rua e drogados, pessoas que não se mandam mais em si próprio. Então, nós estamos aqui pra nos colocar... Pra falar dessa lei. Pra falar dessa lei. Renato. Bom, eu quero cumprimentar o doutor Tedeschi, o SBT, agradecer pelo convite e cumprimentar a você que está nos assistindo, é sempre um prazer estar aqui e dizer da importância desse debate. É uma lei que suscitou muita polêmica, muita gente não compreendeu a lei nos seus exatos termos, é importante a gente bater esse papo para esclarecer justamente esses pontos polêmicos, falar da importância dessa lei. Por isso, meus cumprimentos pela iniciativa de provocar a discussão. Eu que agradeço aí o tempo, porque a vida de vereadora é corrida, pelo menos aqui em São José do Rio Preto, né, Paulera? E agradeço vocês terem vindo aqui pra dizer o seguinte, tá gerando uma polêmica na cidade, porque tem gente que tá interpretando errado ou tem razão nas suas reclamações, porque pelo que eu entendi da lei municipal, ela vai permitir que aquele dependente químico, que é diferente do usuário, o dependente químico, aquela pessoa que não tem mais poder de reação contra o efeito da droga, vai ser internado ou poderá ser internado contra a sua vontade. É isso, Paulera? Não, primeiro, exatamente, primeiro eu gostaria de colocar o mérito da lei, o objetivo da lei, né? Aliás, eu fiz um artigo no jornal, justamente colocando como chamada, em busca, né, de soluções. Não dá pra se esconder, não dá pra sair, pra você fechar os olhos, o que está acontecendo em Rio Preto, eu acho que é no Brasil como um todo, o grande número de pessoas em situação de rua. E drogados. E drogados, principalmente. Rio Preto não é diferente, isso tem, tá trazendo uma aí, um incômodo para os comerciantes da área central, um incômodo para os compradores, para os consumidores, pra todos, né? Há um constrangimento de você ir num calçadão, de você parar nos faróis da Andaló, da Balibacite. Constantemente ser abordado ali. Ser abordado, às vezes, um tarde da noite, três ou quatro, chegam perto do seu carro, você não sabe a situação que aquela pessoa tá, tá drogado, se tá armado, se tá com uma pedra, se tá com, sei lá, são pessoas que a grande maioria, tem uma grande parte dessa população de situação de rua, que já não se mandam mais em si próprios, são pessoas que já foram consumidas pela droga e precisam de ajuda, seja da família, né, ou seja do poder público, é aí que a nossa lei entra. Nós não estamos criando a roda, não estamos fazendo nada excepcional. Não inventou a pólvora aqui. De maneira nenhuma. Nós já temos, né, só pra concluir, nós já temos uma lei federal que fala do tema. Que regulamenta sobre isso. É. Nós estamos criando um programa, né, que foi aprovado na legalidade e no mérito por 16 vereadores, que cria-se, na realidade, é o objetivo principal dessa lei, lógico, não é dar legalidade à situação de internação involuntária, é se criar uma consciência e você chamar o poder público para a responsabilidade que é do poder público. Então, o objetivo principal da lei é essa, entendeu? Doutor Renato, a lei é constitucional, fere a Constituição, porque quando fala assim de internação involuntária, parece que é aquela coisa imposta, que o cara vai contra a vontade dele, vai amarrado, vai... Tem alguma inconstitucionalidade? Como eu falei, existe polêmica, inclusive no meio jurídico, há quem defenda a inconstitucionalidade da lei. Eu não vejo isso, cumprimentei o autor, vereador Paulera, que está aqui do meu lado, cumprimentei na ocasião pela iniciativa de ter a coragem de enfrentar um tema tão polêmico. Vejam, a internação involuntária, ela já é prevista em lei federal. A lei 13.840 de 2019, inseriu na lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, esse tipo de internação involuntária. Então, a lei municipal que nós aprovamos, é uma lei que apenas regulamenta o que já está na lei federal a nível de município. Por isso, mais uma vez, cumprimento o autor. E agora, depois de aprovada, ela foi para a sanção do prefeito. Se o prefeito sancioná-la, e eu espero que eu faça, ele vai baixar um decreto para regulamentar o critério de internação, alguns detalhes que não puderam ser abordados pela lei. Então, eu não vejo ilegalidade. Além de tudo, é uma lei meritória. O autor, vereador Paulera, falou dos problemas no comércio, problemas que afligem comerciantes, comerciários, frequentadores do comércio. Então, isso ele já falou, para a gente ganhar tempo, eu vou falar de uma outra questão importante, que é a questão do internado. É que o cara não vai preso, não é? Não é que o cara vai ser pego lá na rua e vai preso. Exato. Algumas pessoas falaram de lei desumana, higienização humana, não, essa lei, ela visa proteger aquela pessoa. Veja, não é uma lei para o usuário de droga, é uma lei para o dependente químico. Existe uma diferença muito grande. O dependente químico, aquele que já perdeu a sua capacidade de discernimento, capacidade de autodeterminação. Ele está escravizado pela droga. Ele quer sair, mas não consegue, porque é mais forte do que ele. Então, essa lei ajuda essa pessoa. Desumano é cruzar os braços para essa situação tão cruel, fechar os olhos para essa situação tão cruel. Só te cortando, como o Paulera falou, doutor Renato, não só beneficia o funcionamento do comércio, das pessoas que estão andando com o seu carro e são abordados, como também há uma preocupação com o próprio dependente. Porque se ele não se tratar, qual que é o fim dessa pessoa que está nessa dependência aqui? Exato, exatamente. Quer dizer, ela abrange os dois lados, não é? Trata aquele que precisa, aquele que, como o próprio nome diz, é dependente, depende da droga. Então, corta essa dependência. E isso é feito por iniciativa de um familiar, quando não tem o familiar de um representante legal ou por determinação judicial. Após a internação, em 72 horas, o Ministério Público, como fiscal da lei, tem que ser comunicado e essa internação não pode durar mais que 90 dias. Então, está muito iludido aquele que acha, fala, ah, higienização humana, vai tirar esse pessoal do calçadão para jogar. Não, não tem nada disso. É um tratamento com começo, meio e fim, tempo pré-determinado. E qual que é o tempo determinado na lei? Previu um tempo? 90 dias, para a internação? 90 dias. 90 dias. Paulera, mas também tem uma questão que eu estava lendo ali, que depende da aprovação da família. A família tem que fazer um pedido, tem que aprovar. Exatamente. Agora, o cidadão que é da rua aí, que é um morador que está em situação de rua, vamos dizer assim, não tem a família para autorizar. De repente, ele nem é aqui da cidade, ele vem de outra cidade. Como é que faz num caso desse? Então, como a lei já prevê, aí tem que ser uma equipe médica especializada. Mas ele tem que passar por... Tem que passar por essa triagem. Tem que passar por uma consulta médica. Na realidade, você não pode pegar as pessoas na rua, como você colocou, e põe dentro de um carro e leva. Não é isso, não é isso. O objetivo da lei não é essa. O objetivo é fazer a coisa dentro da lei, repercutindo o que já existe a nível nacional. Ponto. não está se criando nada. Qual que é a grande questão aí? O que a lei já prevê também? É uma autorização, vamos dizer, é uma abertura para que essas pessoas possam ser internadas em clínicas especializadas com junta médica. Porque hoje nós só temos aqui só o Bizerra de Menezes, só. Para internar. Em Rio Preto. Para internação. E o FREI, aqui em Jaci e outras cidades aqui da região que internam algumas pessoas. Então, há uma dependência muito grande de espaço, de local e clínica especializada para poder internar essas pessoas. Porque o custo da internação será mantido pelo município. São dois, são exatamente. Aquilo que for responsabilidade do município. Ele arca. E aquilo que a família quiser internar. Eu tive um caso ontem de uma pessoa de igual a pessoa que me ligou e não conseguiu lugar nenhum para internar. Aí a família se cotizou e internou numa clínica e vai cobrar R$ 1.500 por mês para poder tratar dessa pessoa. Então, aí já é uma questão. A própria família vai fazer isso. Aqueles que não tiverem esse vínculo, o município vai ter que assumir essa responsabilidade. Porque veja bem, quando você tem um familiar que está preocupado com o cidadão lá, drogado, que está para a rua, fica fácil, porque a família vai entrar em contato. Aí eu quero que interne, porque eu quero tirar ele da situação. Mas e quem não é? A família que não é daqui? Uma junta médica. Mas para ter uma junta médica, esse morador, esse dependente químico, ele tem que ser submetido a um exame médico. Isso vai acontecer só quando ele precisar de um médico, que ele estiver lá passando mal, e aí ele vai ser socorrido por algum SAMU e lá sim faz uma análise médica. Tem o cadastro, né? Ou vai ter um médico que faz? Como é que funcionaria isso? Tem o cadastro, né, doutor? Pode falar? Pode falar, doutor. Tem o cadastro e tem hoje uma equipe multidisciplinar. É uma frente encabeçada pelo doutor Pelarim, que envolve poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, essas pessoas já estão sendo visitadas. Muitas delas se mostram dispostas ao tratamento, mas como eu disse na fala anterior, são pessoas que já perderam a capacidade de autodeterminação. Então, se mostram dispostas, no dia seguinte desaparecem. Então, a partir desse movimento, essa junta médica pode submeter a pessoa ao exame e diagnosticando a dependência, com base nessa lei, poderá ser feita a internação. Pelo que eu entendi, hoje na prática, ele se mostra querendo um tratamento, vai lá um dia, dois, aí ele dá linha na pipa, como eu disse. E não tem local também. Depois, num próximo bloco, eu vou passar uma reportagem que eu assisti ontem do prefeito de Sorocaba, e aí vou falar bem mais detalhes a respeito do que está acontecendo em Sorocaba, que vai servir como referência para o Brasil todo. E um detalhe, importantíssimo, lógico, tem o contraditório, que a gente sempre respeita, é sempre bom o debate, o contraditório. Você ouviu os técnicos, ouviu o jurídico, tudo isso faz parte, você não pode ser dono da verdade, você tem que estar sempre dialogando e achar a melhor maneira. Mas o importante dessa lei, que eu quero ressaltar, é o apoio incondicional do doutor Evandro Pelarim, nosso juiz, que está à frente dessa questão na cidade, sai do gabinete, como o Renato falou, e vai para a rua enfrentar. E um apoio também incondicional, importantíssimo, da maior referência do Brasil. Doutor Frei, o Frei Nélio, lá do Lar São Francisco de Assis. Faz 37 anos que ele mexe com pessoas dependentes de droga. de droga. Então, pessoa referência, está apoiando integralmente esse projeto. Então, você vê, se pessoas desse nível, lógico, nós respeitamos o contraditório, não estamos aqui para... Mas pessoas desse nível... Que têm vivência, têm experiência, conhecem o problema, dizem que é uma das soluções, quer dizer, como eu disse na minha matéria, buscando soluções, é uma delas. Ô, Paulera, aí só para eu entender o que o doutor Renato falou, aí o cidadão ia lá, um dia, dois, ele saía da internação. Agora, com a lei aprovada, sancionada, que está se aguardando a sanção, aí ele vai cumprir 90 dias de internação, que é o tempo necessário para se limpar. Só 90 dias no máximo, porque se, por exemplo, ele tiver alta antes disso, ele se livrar da dependência antes disso. Mas tem todo um processo que vem na sequência do tratamento, que a gente pode falar depois do intervalo, você falou do freio, eu queria abordar isso, tem todo um processo, isso aí é apenas uma fase do tratamento. Entendi, 90 dias é o tempo máximo, pode ter alta antes, mas quem define a alta é o médico e não mais o paciente. Como você falou do intervalo, Renato, de fato, você que está em casa, a gente vai para um breve intervalinho e continue com a gente, que a gente volta num minuto só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, solta aí. Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o top 5. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Minha escola é uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia Alencar. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho, com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no teladois.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta aqui no Pó de Doutor. E o assunto é essa nova lei, a Lei de Internação Involuntária de Independente Químico. Ô, Paulera, eu costumo perguntar sempre, pelo amor de Deus, não se ofenda. Essa lei, ela se deu então, não porque um outro município tenha feito. Essa lei deu com base no estudo do padre, de Jacinto Padre Nélio, no estudo de pessoas que você ouviu essa sociedade para você elaborar o projeto. Então, podemos dizer assim que Rio Preto está aí na vanguarda dessa lei municipal. Porque é muito comum, o município faz a lei e depois as outras câmaras municipais começam a seguir. Foi essa a história da lei, Paul? Olha, na realidade, como eu quero deixar novamente bem claro, já existe uma regulamentação... Federal. Federal. Eu falo assim, a nível de município. A nível de município, nós somos procurados pela federação responsável pelas clínicas de internação, de drogados. De recuperação. De recuperação. Em Rio Preto tem aí uma dezena delas aí em funcionamento. Que se não fossem elas, você imagina, nós temos só o Bezerra de Menezes para internar essas pessoas. Se não fossem essas clínicas... Eu falei isso para o prefeito ontem. Então, olha, a partir como nós somos procurados, isso acontece com todos os vereadores, diariamente as pessoas procuram, trazem sugestão, ideias... É porque o acesso ao prefeito é o mais difícil, o vereador que é o que... É o mais sensível a essas questões. Então, nós estudamos junto com a nossa assessoria, tanto é que o projeto foi aprovado por três membros da comissão pela legalidade, a diretoria jurídica da época, agora em 2022, deu pela legalidade também. Então, portanto, nós tivemos aí um estudo, procuramos fazer um projeto mais próximo de que realmente ele seja ilegal. O mérito é indiscutível. Então, através disso que nós criamos a lei. Aí nós apresentamos, tivemos aí o sucesso... Através de estudo e de pedido da população. A compreensão de aprovar por 16 votos a 1, quer dizer, realmente foi... 16 a 1 agora. 16 a 1, Renato. Então, mas o que eu quero colocar... Não pode perguntar quem é esse, para não ficar chato. Depois eu passo para o doutor. Ontem, assistindo aí uma... Até na Jovem Pan, não tem por que não falar. Não é um problema. Assistindo à noite o programa da Jovem Pan, estava lá o prefeito de Sorocaba, falando mais exatamente da internação involuntária. Por coincidência. O que ele está fazendo em Sorocaba vai servir como referência para o Brasil inteiro. Verdade. É coisa assim de primeiro mundo. Para começar a conversa, a prefeitura de Sorocaba já criou 940 vagas por conta da prefeitura. É em Sorocaba. Porque o caso lá é caos. Se ele tiver oportunidade de entrar aí e recuperar essa reportagem ontem, que passou por volta das 9h30 da noite, por aí, você vai ver a situação que é. Então, você vê que há uma preocupação do Brasil inteiro nessa questão. Isso não é exclusividade nossa. Quem viaja, quem esteve lá para o litoral, eu estive lá em São Carlos, final do ano, estive em Ribeirão Preto. Não, não, a coisa está estranha. Está estranha. Então, nós temos que tomar. Está aumentando demais. E o doutor Belarim foi lá defender, o doutor Evandro foi lá defender na Câmara, na tribuna. E a coisa que mais ficou marcante para mim, de tudo que ele disse lá, foi o gesto da Câmara Municipal. Foi a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, nós, vereadores, entrar nesse tema e dar uma contribuição. Então, ele exaltou isso. Falei, é importante a Câmara entrar nesse tema, que é um tema complicadíssimo, de difícil solução. Nós sabemos disso, bem complicado. E a Câmara está aí, colocou, dando a sua contribuição. Então, isso me marcou. Agora, só a internação, nós temos outras questões que vão acontecer para essas pessoas que a gente torce para se recuperar, que é um pós-internação. Eu gostaria que o doutor Renato, ele participou lá, ele pudesse explanar melhor. Como vai ser isso aí? Sim, o Renato vai explanar isso aí, mas eu quero saber o seguinte. Você elogiou o prefeito Sorocaba, bacana. 940 vagas eles abriram. Quero saber, Renato, onde nós vamos abrir mil vagas ou 800 vagas aqui em São José do Rio Preto? Boa pergunta. Já tem esse projeto? Quero agradecer ao vereador Paulera pela oportunidade de me deixar falar um pouco desse tema, porque no final do ano, o governo do Estado doou para o Rio Preto aquela área do antigo IPA. E nós estivemos lá recentemente com o prefeito, o doutor Pelarim, o doutor Sérgio Clementino, o Frei Francisco de Jaci. Enfim, um projeto maravilhoso. E algumas pessoas criticaram. Eu recebi até algumas mensagens dizendo, poxa, nós lutamos tanto para tirar os presos daqui e agora vocês vão trazer de volta esse pessoal para cá. São coisas distintas. Porque na área do IPA não é só. A IPA é o Instituto Penal Agrícola e tem uma área construída. São 100 hectares, uma estrutura fabulosa, apesar do abandono, você não vê comprometimento estrutural. Tem um abandono, mas não vê comprometimento estrutural, mostra a qualidade da construção. Ali não vai ser depósito de seres humanos criminosos, como algumas pessoas falaram. Primeiro que não é todo mundo que está na rua que é criminoso, é uma minoria. Primeiro, ali naquela área serão instaladas Secretaria de Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Social e me parece que uma parte da Guarda Municipal. Lá no fundo, onde eram os alojamentos dos reeducandos, vão ser acolhidas essas pessoas, mas que antes vão passar por um processo de liberação da dependência. Essas pessoas saem, de acordo com essa lei de internação involuntária, querendo ou não querendo, vão para um tratamento de liberação da dependência, passam pela Casa do Clero, passam pela Casa de Sirineu. E numa terceira etapa, depois de desinternadas, elas precisam trabalhar. E aí que entra a área do IPA. Algumas empresas já estão sendo convidadas. Tem uma empresa de Rio Preto, eu nem sabia, ela exporta flores para vários outros países. Já demonstrou interesse em estar lá no IPA, ela se instala lá e vai empregar esse pessoal. Vai empregar esse pessoal, exato. Para dar ocupação, isso é bacana. Então, é, está uma coisa diretamente ligada à outra. E é remunerado? Sim, trabalho. Ela vai contratar esse pessoal. É registrado. E o Frei Francisco, que tem expertise no assunto, é que vai estar encabeçando esse projeto. Ô Renato, agora assim, só para... Bacana, achei fantástico. Parabéns aos vereadores, parabéns aos vereadores. Mas eu quero dizer o seguinte, e lá no IPA nós vamos superar a Sorocaba no número de vagas de internação, não vai não? Porque lá era pelo menos... O alojamento lá comporta muito mais do que isso. Muito mais que não sei. Não, muito mais do que isso, mas mais de mil pessoas. Mais de mil pessoas. Mas nós não temos essa quantidade aqui, né? Não tem, não tem. A gente espera que não chegue. E o vereador Paulera falou de Sorocaba. Sorocaba, eu me lembro na época das ciclovias e ciclofaixas, eu fui visitar Sorocaba, trouxe a ideia para o prefeito, peguei no pé e hoje nós temos um sucesso. E você falou da vanguarda, você falou da vanguarda Rio Preto, às vezes sai na vanguarda. Em 2019, nós aprovamos uma lei de minha autoria, o vereador Paulera vai lembrar disso, uma lei de minha autoria que obriga bares, casas noturnas a darem amparo à mulher em situação de risco. E agora o governador Tarcísio acabou de sancionar uma lei parecida que fez o maior sucesso. Eu falei, olha só, e nós em Rio Preto já tínhamos aqui. Então a gente tem que sair na vanguarda, a gente não pode perder oportunidade. Por isso, mais uma vez, eu cumprimento o vereador Paulera pela iniciativa, pela coragem. E se me permitir, depois eu volto a palavra, eu fui questionado, assim que nós aprovamos essa lei, pessoas ligadas à causa animal e sabem do meu apreço, do meu carinho, amor pelos animais também, me procuraram e perguntaram o que será feito com os cachorros, porque quase todo morador de rua tem um companheiro, um amigo, que é o cachorro, o que será feito com esses animais? Não, mas antes, enquanto eles estiverem internados, aí eu entrei em contato com o prefeito Edinho, tem até aqui a indicação número 800 barra 2023, porque se ele sancionar essa lei, ele vai ter que baixar um decreto regulamentando. E eu pedi a ele que no decreto ele aborde essa questão dos animais. Eu acho muito legal a população, a gente trabalha ouvindo a população, muitas críticas a gente recebe como críticas construtivas, como sugestões. Então que isso seja abordado no decreto que vai regulamentar essa lei. É porque é importante, porque todo morador de rua, ou maioria deles que estão nessa condição, tem um cachorrinho. E como aqueles cachorros são fiéis, né rapaz? O cara anda ali e a cachorrada tudo atrás dele. Chega a ser bonito de ver. É o melhor amigo do homem, o cachorro. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Aos vereadores, ao Paulera, que é o autor da lei, que teve o apoio do doutor Renato Pupo, Paulo Paulera, com essa lei, se espera que moradores ou pessoas em condições de rua pensem duas vezes antes de virem para São José do Rio Preto? Tipo assim, para não aumentar a população, falar, ah, não vamos lá para Rio Preto não, porque lá eles estão internando a gente. Então lá você fica internado. Você acha que isso pode afugentar esse tipo de vinda para Rio Preto? E aí o cara, ao invés de vir para Rio Preto, vai para uma outra cidade que não seja aqui? Olha, é difícil você fazer uma análise assim, né? Mas não está descartado que isso aconteça. Mas, de repente, as pessoas podem pensar dessa maneira, aqueles que pensam. Mas como a nossa lei, ela vai atingir basicamente aqueles que já não pensam mais, então não deve acontecer isso, porque a nossa lei, ela é para atingir aqueles... Ah, quem não pensa. É, aqueles que são usuários, que estão lá, esse nós temos que ter um outro tratamento. Aí é questão de... Você acha que não tem nenhum discernimento para falar? Deixa eu ir embora de Rio Preto, porque estou você internado. Vai ser difícil, especialmente nesse caso. Mas sempre cria... Mas aqui a resposta rápida... Muito rápido. É muito inteligente, não é à toa que é presidente da casa para a terceira vez. Parece jogo de truco. Mas eu vou falar uma coisa, completando isso. Existe, em Franca, por exemplo, tem um programa parecido, mas eu acho que o de Rio Preto é melhor. E eu defendi esse programa de Franca até surgir essa ideia da internação com o pós lá na antiga área do IPA. Mas em Franca eles têm o aluguel social. Ah, tá. Esse programa de Franca é bom, mas ele pode ser um estímulo para a vinda de pessoas. Ah, vamos para a Franca, que lá a prefeitura dá casa para a gente. Já esse de Rio Preto não é um programa convidativo. Eu acho que é um programa até mais eficaz, porque, além de tirar da rua, já prevê essa etapa, o pós-internação, o pós-liberação, que é o trabalho no antigo IPA, nessas empresas que vão se instalar lá, e não é um estímulo para as pessoas de fora. Então, eu acho que, por isso, é bem melhor do que o programa de Franca. Eu quero destacar o seguinte, o nosso programa está chegando no final, mas eu quero destacar a importância de uma Câmara Municipal, quando ela é ativa, e parabenizar os vereadores, por quê? Imagine, Pogara, que essa lei de sua autoria, com o apoio do doutor Renato e dos outros vereadores, 16 autores, né, Renato? Está movimentando. Eu não sei desde quando se fala em IPA de internação para cuidar para isso ou aquilo mais, mas é uma lei municipal que resgata uma lei federal que até ficava meio no desuso, que começa a fomentar. E brilhante esse trabalho, parabenizo mais uma vez, ainda mais por conta de quê? Vai gerar emprego, essas pessoas vão começar a ganhar dinheiro, porque vão receber para trabalhar lá, não é isso? Exatamente. Vão ter um acolhimento, vão sair da rua, vai trazer tranquilidade para o munícipe, que é o contribuinte, que mantém a coisa, que ele vai poder ir no calçadão, ele vai poder ir com a esposa, com as crianças, andar com o carro sem ser abordado no semáforo. Então, veja bem, a importância do poder legislativo e a importância de uma Câmara Municipal ativa. Estou falando besteira ou não? Lógico que não. É isso, né? Pode destacar, porque, veja bem, o IPA está parado há quantos anos? Que aquilo está se deteriorando. Aí vem uma lei municipal que começa a dar destinação a um prédio bem construído. Na realidade, o que vai acontecer em Rio Preto, o Frei vai assumir uma rede. Então, nós já temos a Casa do Sirineu, tem lá o AME, no caso agora, tem outras, né? A Casa do Clem. Então, o Frei vai assumir. Esse Frei é só um, né? Não, mas ele é fera. A multiplicação do Frei. Ele é demais. Ele realmente é uma... Além de ser uma autoridade nesses assuntos, né? Ele é uma pessoa dedicada. E ele vai para cima e resolve. Então, ele vai assumir toda essa questão na cidade. E ele quer que, com isso, Rio Preto se torne referência nacional, através do projeto que ele está implantando, que chama vida, acolhimento de vida, qualquer coisa assim... Para ser uma referência. Ele vai ser uma referência para o Brasil todo. É esse o objetivo dele. E a gente vai acompanhar e nós vamos aguardar. Deixa eu falar rapidinho. A caneca é um presente para os vereadores. Nosso programa está chegando no final. Dizer que você é meu convidado para o próximo programa, que nós vamos entrevistar o prefeito de José Bonifácio, Dilmo Rezende, que foi eleito presidente da AMA aqui. E os senhores têm rapidinho para se despedirem. Bom, vou deixar o presidente falar por último. Só aquilo que o senhor falou. A importância do legislativo, que não se omitiu. O legislativo não pode se omitir diante de uma questão tão grave como essa. Teve a coragem de enfrentar o problema. um ato de humanidade. E não desumano, como falaram alguns. Desumano é fechar os olhos para isso. E a importância da mídia, que está dando divulgação, está ajudando a esclarecer para a população, para aquelas pessoas mal informadas a respeito, o que é realmente essa lei. Por isso, meus parabéns pela iniciativa de provocar o debate. Obrigado, Renato. Paulera. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre importante. A gente sempre faz questão, como homem público, ao lado do doutor Renato, sempre da satisfação dos nossos atos. E nós estamos sempre à disposição, a Câmara Municipal e todos. Parabéns pelo seu trabalho aqui. Obrigado aos senhores. E você que está em casa, a gente encerra por aqui. E até sábado que vem. Um grande abraço. E você que está em casa, a gente encerra por aqui.